O gigante foi até Maracaípe, no estado de Pernambuco, para o Maraca Summer. O show contou com a presença de Lauren Prota, que subiu ao palco e dançou com o marido Léo Santana. Confira os melhores momentos de tudo o que rolou por lá. O sangue é o que faz, não é só que a presença de Lauren Prota, que subiu ao palco e dançou com o marido Loco. A voz não foi a voz de Deus, joga a mão pra cima e diz o que? A voz não foi, a voz de Deus, joga a mão pra cima e diz o que? A voz não foi, não foi, não foi. Foi putaria. A gatinha entra no moço Na vida do ar Sábado é louco e não reflete Joga a mão em cima e solta a voz Foi bem na água Todo mundo escapar 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 É o seguinte, é só botar uma pra cima Chegou! 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 Regulado! Passagens! Chegou! 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 1, 2, 3, 5 O dono da morra morra O dono da morra Mas o que ele é o seu maracê? O dono da morra se ouve Ele é o dono da morra O dono da morra Chegou O dono da morra Chegou O dono da morra Chegou Que tem meu coração Mas o coração ensina maracação Que tem meu coração E aí Minha vida chora, que rebola vem, rebola, que eu vou te pegar daquele jeito Gosta, gente, rebola vem, rebola, que eu vou te pegar daquele jeito Show, show Minha sol, você sabe que eu morro, pode qualquer coisa, pode dar uma latinha Você tem uma oração, vem me dar de você, quem é nada A minha sol, você sabe que eu vou te pegar, fazer qualquer coisa, pode dar uma latinha A minha sol, você tem uma oração, vem me dar de você, quem é nada Quem tá feliz de uma oração é Paz Love Você tem uma oração, vem me dar de você, quem é nada A minha sol, você tem uma oração e cuidar Acaba assim, a outra, só que a outra, só que a outra, só que a outra, só que a outra E hoje, querendo voltar, falando até de passamento Mas ela pra mim, ficar sozinha, só que os outros, fazem essa dança A sua receita, a minha sol, com a mãozinha no joelho, e me dando essa lua Com a mãozinha no joelho, e me dando essa lua Com a mãozinha no joelho, e me dando essa lua Com a mãozinha no joelho, e me dando essa lua Com a mãozinha no joelho, e me dando essa lua Abra os braços e diz que coisa boa Isso aí do céu Canta Apaixonável A segunda parte O meu neném, quem sabe o que ela continua? O meu neném, eu preciso do seu corpo O meu neném, eu preciso do seu corpo O fosa, o fosa Quem gostou, faz o ele aí O meu neném, eu preciso do seu corpo O meu neném, eu preciso do seu corpo O meu neném, eu preciso do seu corpo O meu faculdade de surpresa O meu neném, eu preciso do seu corpo O meu neném, eu preciso do seu corpo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri